Quando surge aí, família Palmeiras, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. Primeiro vídeo desse sabadão, trazendo as primeiras informações do nosso verdão para você que nos acompanha. E como sempre, eu já peço para você que está chegando, já amasse o dedão no like, já se inscreva aí embaixo, caso ainda não seja inscrito, e ative o sininho das notificações em todas as notificações para não perder nenhum conteúdo. É muito importante que você se inscreva, deixe o like, ative o sininho das notificações, é totalmente gratuito. Dessa forma, você vai receber em primeira mão nosso conteúdo. E, ó, fortalece demais aí o canal. E, claro, se você puder e quiser fortalecer ainda mais, compartilhe esse vídeo com um amigo seu palmeirense, joga nos grupos de palmeirense do WhatsApp, para dessa forma dar oportunidade, quem ainda não conhece o canal, de vir conhecer nossa resenha, beleza? E muito obrigado à galera que está chegando, os novos inscritos aí, rapaziada que me acompanha também desde 2019. Tamo junto sempre, vocês fazem esse canal acontecer. E só lembrando, tem sorteio de camisa oficial lá no nosso Instagram. Vai rolar na próxima semana. Então, se você ainda não está participando, dá uma olhadinha lá no Instagram do canal. Vou deixar o link aqui no primeiro comentário fixado. Dá uma olhadinha lá e participe, beleza? Família, não sei se vocês viram aí, mas olha o que aconteceu no Campeonato Paulista Sub-20. O Palmeiras enfrentou o Guarulhos na rodada final da primeira fase e meteu 10x0. É isso mesmo. Palmeiras enfiou 10x0 no Guarulhos pela última rodada da primeira fase do Paulista. O jogo aconteceu lá no Canindé. Verdão encerra a primeira fase na liderança do Grupo 11 com 28 pontos. São 9 vitórias, 1 empate, somando 44 gols marcados em 10 jogos, hein? 44 gols marcados e apenas 2 sofridos. A equipe segue invicta na competição. Olha, vocês me assistem aqui todos os dias, sempre quando a gente aborda esse assunto de categoria de base. Cara, é só elogio. Não tem como não falar outra coisa. Nossos meninos aí, Sub-20, Sub-17, Sub-15, Sub-13, Sub... Que trabalho espetacular com a molecada. Parabéns, João Paulo Sampaio. Não canso de parabenizar você aqui. Claro, é uma primeira fase de competição, né? Mas o Palmeiras é um dos favoritíssimos aí, um dos favoritaços. Acho que é o principal favorito a conquistar novamente o Paulista da categoria no Sub-20. Olha os títulos que o Palmeiras vem conquistando ao longo dos anos. Olha os jogadores que vem revelando. Olha a grana que o Palmeiras vem fazendo com negócios aí de jogadores da base. Estamos vendo. Mesmo que por pouco tempo, mas estamos vendo alguns jogadores aí conseguirem atuar no profissional. Uma pena, né? Por pouco tempo. Mas, olha, é só elogios para o trabalho de base do Palmeiras. Espetacular. Eu só acho que alguns jogadores poderiam atuar um pouquinho mais tempo na equipe profissional. Ficar mais um pouquinho no Palmeiras. Só que praticamente impossível disso acontecer. Quando fazem 18 anos aí já estão encaminhados com clubes lá de fora, né? Já tem negócios aí encaminhados. Negócios fechados com clubes lá de fora. Bom, nesse sábado o elenco realiza o penúltimo treino na academia de futebol antes da partida contra o Atlético pelo Campeonato Brasileiro lá na Arena MRV. Mais tarde a gente traz todos os detalhes aí do trabalho de hoje. E, olha, segunda-feira esse jogo aí é do Sport TV e do Premier. Se você não quer perder esse jogão na próxima segunda às 8h30 da noite, não quer perder mais nenhum jogo do Palmeiras, quer dar uma bela turbinada na sua TV, meu parceiro, trago para vocês a GSS Conecta. Isso mesmo. Você vai turbinar a sua TV com mais de 3.500 canais, filmes, séries, jogos do Verdão, programação infantil, agora começou a Eurocopa, daqui a pouco começam aí os campeonatos na Europa, né? Dos clubes aí do futebol europeu. Então tem muita coisa para você poder acompanhar com a GSS Conecta. Ó, sem travamento, ótimo custo-benefício, tá? Entre em contato com eles, pergunta lá como é que funciona o produto. Ó, posso garantir para vocês que quem tem e foi através do Resenha Alviverde, não se arrepende. Chama eles aí, vou deixar também no primeiro comentário fixado, vou deixar o link direto do WhatsApp deles, chama eles lá, pergunta como funciona o produto, fala que foi indicação do Pedro do Resenha Alviverde, você terá direito a um teste gratuito, certo? E fechando com eles, falando que foi indicação nossa, você vai ter um desconto especial, tá certo? Se você colocar na ponta do lápis o pacote principal aí de uma TV por assinatura, mais os streamers, né? Que, pô, é muita coisa. É Amazon, é Disney+, é HBO+, é não sei o que, TNT, não sei o que, não sei o que, Netflix, Globoplay. Se você colocar na ponta do lápis, você vai gastar aí no mínimo uns 400 reais, tá? Então, chama lá a rapaziada da GSS Conecta que você vai apreciar a diferença aí na sua casa, beleza? Tamo junto, bora lá dando sequência aqui para as informações nesse sabadão. Mais uma cria da academia indo para a Europa, falamos aí no início do vídeo, né? É uma pena, é uma pena, mas é o que acaba acontecendo. Estevam é aprovado nos exames médicos pelo Chelsea. O jovem realizou a avaliação ontem à noite aqui em São Paulo, acompanhado por uma comitiva do clube inglês. Agora, a negociação depende somente da assinatura aí do contrato. Se a gente pode ver pelo lado bom, claro, a gente não quer que o jogador deixe o verdão muito cedo, mas se a gente for ver pelo lado bom, a negociação aí, falando agora na parte financeira, a negociação foi fechada por cerca de 64 milhões de euros, algo em torno de 369 milhões de reais, e o Palmeiras fica com 70% da quantia. E o jogador se apresentará ao Chelsea após a disputa do Super Mundial de 2025. Então, e até lá, pode surgir um outro aí, um outro, quem sabe, um novo Hendrick, é difícil a gente fazer essas comparações, mas é o que o pessoal fala, um novo Hendrick, um novo Luiz Guilherme, um novo Estevam, quem sabe, lá na base do verdão, o raio cai mais de uma vez no mesmo lugar. Antes falavam disso sobre a base do Santos, lá na baixada, que o Santos era mestre em revelar bons jogadores, o São Paulo também era assim, e aí nos últimos anos o Palmeiras se tornou essa potência. Então, o Palmeiras fica com 70% dos 369 milhões de reais, e o Estevam vai poder atuar pelo verdão no Super Mundial em 2025, só depois aí do Mundial que ele se apresentará ao Chelsea. Bom, detalhes agora do Maurício, rapaziada. Novas informações aí pra vocês, hein? Ontem, representantes dos jogadores tiveram reunidos com pessoas do Palmeiras para fechar o negócio pelo Maurício, meio aí de 22 anos, que está insatisfeito lá no Inter. Ontem, a proposta, de fato, foi enviada ao Inter de forma oficial. O verdão formalizou 10 milhões e meio de euros, cerca de 60 milhões de reais, para ter 100% dos direitos do jogador. Eu estou vendo muita gente falando aí, é muita grana por apenas 50% do passe. Não, gente, o Palmeiras quer adquirir 100% do jogador. O Inter que quer, o Inter que quer pelo menos 7 milhões por 50% do jogador, mas o Palmeiras quer 100% do jogador. É o seguinte, ó, o Inter tem 50% dos direitos dele, tá? 25% é do Cruzeiro, 20% é do Desportivo Brasil e 5% é do Maurício. Desses 10 milhões e meio de euros, o Inter quer ficar com 7 milhões pelos 50%. O André Cury, empresário do Maurício, já tem negociações avançadas com o Cruzeiro e o Desportivo Brasil pelo restante aí, tá? Dá algo em torno de 3 milhões e meio de euros, certo? Então, não se surpreendam se o negócio for fechado aí nas próximas horas. A gente, claro, vem trazer as informações aqui para vocês, tá? Não se surpreendam se na próxima semana o Maurício for anunciado, como adiantamos, na próxima semana, hein? Pode ser anunciado aí pelo Palmeiras na próxima semana. Então, 10 milhões e meio de euros por 100% do jogador, tá certo? Família, ontem o Santos perdeu mais uma na Série B, hein? Que fase do Santos saiu da zona lá de classificação dos que sobem, né? Para a Série A. Quarta derrota seguida, que fase em que estão os nossos rivais, hein? Curica lá embaixo, Santos também lá embaixo, Santos na B, né? O Corinthians beirando a B, olha que momento, hein? Que momento para os nossos rivais. Bom, eu vou ficando por aqui, agradecendo você pela audiência, muito obrigado por estar conosco aqui, deixa o like se gostou, se inscreva aí embaixo, curte, compartilha, melhor dizendo, né? Deixe seu comentário, vou ficando por aqui, mais tarde a gente volta, tamo junto e avante palestra. Tchau.